Então, pessoal, voltei aqui agora com ofertas só na internet, tá bom? De campanha dois de avon, então, pra quem não assistiu, Outlet já está aqui no canal, tá? E vou tá gravando, então, a parte aqui de só na internet, tá bom? Então, começando aqui, como sempre, com maquiagens, tá? E aí, vocês... E vão vendo aí o que interessa ou não, tá bom? Põe iluminador, rosto e corpo, três cores. Tá vendo aqui já a base do ultramatte e o valor? Na Outlet, tem base lá por R$7,99, tá? A mesma base aqui, ultramatte, tá bom? Se não me engano, são três cores que tem lá, tá? Então, se você vem, te manda aquelas três cores, tá bom? Aqui a parte de batons. A parte dos gloss, o nude sutil, rosa sereno, todos estão aqui. Resolveu passar o carro de alguma coisa aí, que eu não sei o que que é, mas eu não vou parar o vídeo não, tá? Acho que é carro de fruta. Aqui mais alguns batons. Alguns esmaltes. Parte de perfumaria, que são as famosas loções aí de corpo dos perfumes. Temos hidratante de banho do Faroui Royale. Hidratante três em um, masculino aí do 300 quilômetros. Então, aqui vários hidratantes. Pra estar montando o kit, fazendo par com o perfume. Aquavail de um litro. Aqui você pode estar comprando individual, ó, aquele kitzinho de Natal, né? Esses Faroui aqui são de 25 ml, tá? Miniatura. Pós-Farga do Musk, creme de nosso Faroui. De repente, você não quer comprar o kit, né, gente? E aí tem, por exemplo, um Faroui aí tradicional na sua casa, quer montar o kitzinho. Então, você compra o creme de mãos, né? Já faz um kit aí com o que você tem na sua casa, na sua loja. Não sei como vocês trabalham, ok? Aqui o sabonete masculino. Aqui tá a foto das colônias, gente. Também tava a mesma coisa lá na outra campanha, tá? Mas, ó, é o shampoo, cabelo e corpo, tá? De 90 ml. Então, aí, de repente, vocês vão comprar e vão falar... Ah, vão, enganou. Mas não é o perfume, tá? É o que tá escrito. Às vezes, a imagem tá outra coisa aí, tá bom? Aqui, alguns hidratantes. Aqui, alguns hidratantes. Aqui, só o creme do Surreal Love Garden. Creme de mãos. A esponja, que também faz parte do kit. E aí, ó. parte de rosto, as miniaturas aqui de rineo, rineo plátino, parte de casa, aqui é o valor só da frasqueira, tá? Do kit encanto, a caixinha de som que também é tudo parte de kit, ó. Então, é tudo que você pode tá comprando separadinho e montar com o que você já tem, né? Nesse certo segno, parte de moda. Já vão deixando meu like, gente, por favor, tá bom? Se você não for inscrito, se inscreva, o canal ele anda muito parado. Isso desanima muito a gente trazer vídeo, gente. Bolsa saco, ó. Já está acabando. Várias calcinhas. Aqui é a calcinha mais o creme, né? Calcinha presente, ó. Aqui é a bolsa com iniciais. Tem somente o letra M, A, C e L. E chegou a parte de infantil. Em embalagens. Presente, aves. Aqui é somente a lata, sem os pincéis. Aqui é somente a caixa, tá? Pra tá colocando o trio de paletas. Então, óbvio que não vem as paletas. As paletas, né? Se não, já comprava umas duzentas. Tá? E foi esse o vídeo, tá, gente? Os dois vídeos hoje do canal. Espero muito que vocês tenham gostado. E semana que vem, eu voltei com mais vídeos. Um excelente final de semana para todos, tá bom? Beijinhos e fui!